O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição, sepultados na região leste, os corpos da avó e da neta assassinadas na área rural de Caratinga. Um homem está preso, é o filho de Dona Maria Aparecida e pai da menina Ágata, apontado pela polícia como suspeito do crime. Em uma cidade da região nordeste, a polícia investiga a morte de um motociclista que bateu em um poste de energia. Outra vítima ficou ferida. Polícia Militar Rodoviária prende o homem que seria um dos traficantes da região da cidade de São Sebastião do Anta. O suspeito foi abordado dentro de um táxi. E falta pouco para o Dia das Mães. Comércio Varejista está movimentado e espera vender muito até no domingo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record